Tu não é mais moça então para de ser trouxa por causa que uma briga já quer se mudar Eu não dou dois dias pra bater uma saudade e você fica com vontade de querer ligar É tudo passageiro simples de ser resolvido que então para de liga ser que você vai voltar então Ai, que saudade da danada Ai, que saudade da danada E todo dia ela salvava na setada Ai, que saudade da danada Daquela mina da rua de pé de casa Ai, que saudade da danada E todo dia ela salvava na setada AJ, Jeffrey e Andurense É o Gucci, original vida Eu te pegava com jeitinho, te pegava com carinho, te fazia delirar Tu não é mais moça então para de ser trouxa por causa que uma briga já quer se mudar Eu não dou dois dias pra bater uma saudade e você fica com vontade de querer ligar É tudo passageiro simples de ser resolvido que então para de liga ser que você vai voltar então Ai, que saudade da danada Ai, que saudade da danada Daquela mina da rua de pé de casa Ai, que saudade da danada E todo dia ela salvava na setada Ai, que saudade da danada Daquela mina da rua de pé de casa Ai, que saudade da danada E todo dia ela salvava na setada Tual subsequent é ter que escolher Obrigado por assistir